Pois é, meus queridos, acredite se quiser, Cyberpunk 2077 vendeu mais de 18 milhões de jogos de cópias. Tamo recuperando aqui o programa Drops News, no Drops de Jogos. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor desse site. Cyberpunk 2077, um jogo que eu considero um fracasso técnico enorme para a indústria. Foi lançado com uma porção de bugs, mas mesmo assim, graças ao marketing agressivo da CD Projekt Red, ele ainda assim é um sucesso comercial. Vamos relembrar o trailer dele lá em dezembro de 2020, quando ele foi lançado. Vamos lembrar um pouquinho, que é bem interessante aqui. Era um jogo que trazia muitas expectativas, pessoal, vamos lembrar. Death, face it, staring it down. Johnny, eu tenho você. Pressure está se levantando. É um choque de neurogenic, ele morre. V, você está lá? Minha cabeça. Então, o que agora? Agora, você descobre o que é que você precisa fazer. A coisa de beleza, eu sei. Você nunca se levantou de qualquer coisa na sua vida. Mesmo quando você talvez se desiste. Você vai através da cidade de noite, sabendo que um braço poderia acabar com você, while hailing a cab. Mas isso nunca te impediu de tomar ação. Você acredita que você errou a morte. É a morte que errou a você. Se você tem que matar, matar. Se você tem que matar tudo para o pão, então, deixe-se arragar. Muito interessante. Muito interessante. Esse é Cyberpunk 2022. O jogo, felizmente, tinha tantos bugs, né, gente? Tanta falta de renderização dos cenários. Depois, eles lançaram diversos patches. O jogo melhorou muito em relação à data de lançamento dele. Mas o fato é que, mesmo com todos os problemas técnicos, ele é um jogo que teve sucesso comercial, gente. Olha que incrível como a comunidade, de uma certa forma, acredita muito no trabalho da CD Projekt. CD Projekt começou como um estúdio de vendas de CDs e explodiu com The Witcher. E aí os dados são os seguintes. A CD Projekt Red anunciou nesta quinta-feira, dia 14 de abril de 2022, justamente que Cyberpunk 2077 já vendeu mais de 18 milhões de unidades no mundo todo. Além disso, o estúdio divulgou que The Witcher 3, Wild Hunt, superou a marca de 40 milhões de cópias, galera. Ele está num preço muito legal no Steam. Não é à toa que é um grande sucesso. O Witcher até que é um jogo... Enquanto o Cyberpunk 2077, ele pega a lore de um RPG de mesa, muito conhecido e muito venerado, o Witcher 3, ele traz, na verdade, uma cultura literária própria da Polônia, que é da onde vem a CD Projekt Red. Foi assim que ela mudou o mundo e mudou, de fato, a indústria dos jogos. Eles deram destaque também para o novo The Witcher, que está em desenvolvimento na Unreal Engine 5, novo motor gráfico da Epic Games, e na expansão do RPG futurístico, que está prevista para 2023. A desenvolvedora também está terminando de produzir uma nova geração de Wild Hunt, um modo single player para a Gwent, The Witcher card game. Por fim, a CD Projekt também mencionou desenvolvimento de diversos projetos não anunciados. O que será que vem por aí, hein, gente? O que será? Pois é, CD Projekt Red aí é um grande sucesso comercial e as vendas de Cyberpunk vêm para coroar isso. Então vamos ficar todos atentos aí e entender também que necessariamente um jogo ter vários bugs, ter vários problemas técnicos, não significa necessariamente que ele vai ser um fiasco. Gente, obrigado por acompanhar aqui o Drops de Jogos, estou retornando esse quadro aí de leitura de notícias, eu vou gravar mais vídeos assim que eu acho interessantes para vocês acompanharem. A gente também tem uma campanha de financiamento coletivo no padrim.com.br barra Drops de Jogos, o link vai estar na descrição desse vídeo, tanto no Facebook quanto no Twitter. Vila Longa e Próspera, galera. Bom dia para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo. Boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo nos outros horários, gente. Até mais, tchau, tchau.